Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a glândula hipófise. Tô vestida de Rogério hoje, anatomia é fácil. Bom, a hipófise é uma glândula endócrina, ela é chamada também de pituitária e ela tá localizada na base do cérebro na região do diencéfalo, ficando conectada ao hipotálamo. E a hipófise é bem pequenininha, ela tem o tamanho aí parecido com uma ervilha, mas como o tamanho não é documento, ela é super importante, é uma das principais glândulas endócrinas que a gente tem no nosso corpo, porque ela controla a função de várias outras glândulas endócrinas. E olha só, ela é tão importante que ela é até apelidada de glândula mestre. Os hormônios produzidos pela hipófise, então, vão atuar ou controlando ou regulando a função de outras glândulas endócrinas do nosso corpo. Funcionalmente e anatomicamente também, ela é dividida em dois lobos ou dois giros. O lobo anterior, chamado também de adeno hipófise, e o lobo posterior, chamado também de neuro hipófise. A adeno hipófise, que é o lobo ou giro anterior, ela é constituída aí principalmente de tecido epitelial glandular. Já a neuro hipófise, que é o giro posterior, ela é constituída principalmente de tecido nervoso. Cada uma dessas partes da hipófise produz hormônios específicos, que é o que a gente vai ver agora. Os hormônios secretados pela adeno hipófise, são chamados de hormônios tróficos. Trófico significa alimentar, e eles recebem esse termo porque, de forma geral, altas concentrações desses hormônios, resultam no crescimento ou na hipertrofia dos seus órgãos-alvo. Enquanto baixas concentrações desses hormônios, resultam aí na atrofia dos seus órgãos-alvo. E é exatamente por isso que os sufixos trófico ou trópico, são muitas vezes usados no nome desses hormônios. De maneira resumida, os hormônios da adeno hipófise, então, são o hormônio do crescimento, chamado também de GH ou somatotropina, que de forma geral promove aí o crescimento de tecidos e órgãos. A sigla GH vem do inglês aí Growth Hormone, que é o hormônio do crescimento. O hormônio estimulante da tireoide, chamado também de TSH ou tireotropina. E esse hormônio estimula a glândula tireoide a secretar os seus próprios hormônios. O hormônio adenocorticotrópico, chamado também de ACTH, a sigla vem do inglês também, ou corticotropina. Esse hormônio vai estimular a glândula suprarenal a produzir e secretar glicocorticoides. O hormônio folículo estimulante, FSH ou foliculotropina, que estimula o crescimento dos folículos ovarianos nas mulheres e a produção de células espermáticas nos homens. O hormônio luteinizante, também chamado de LH ou luteotropina, que estimula a ovulação nas mulheres e nos homens estimula a secreção de hormônios sexuais masculinos, como a testosterona. E por fim, o hormônio prolactina, o PRL, que estimula a produção de leite pelas glândulas mamárias aí das mulheres grávidas, ajuda a regular o sistema genital masculino. E esse hormônio também tem uma ação aí nos rins, ajudando a regular o equilíbrio hidroeletrolítico. Todos esses que eu falei agora são hormônios produzidos pela adenohipófise. Agora faltam os hormônios da neurohipófise, mas não se desespera porque são só dois. O hormônio antidiurético, também chamado de ADH ou vasopressina, que atua diminuindo a diurese. Diurese nada mais é do que a produção de urina pelos rins. Então o hormônio antidiurético diminui a produção de urina aí pelos nossos rins. E ele faz isso aumentando a retenção de água, de líquidos aí pelos nossos rins. Dessa maneira, mais líquido, mais água fica retida no corpo e menos água é eliminada através da urina. Por regular a quantidade de líquidos no corpo, esse hormônio auxilia no controle da pressão arterial. E é muito comum pacientes hipertensos usarem medicamentos diuréticos, que tem a ação contrária aí do hormônio. Usando um diurético, a pessoa vai eliminar mais água através da urina, vai fazer mais xixi. Com isso, diminuindo a quantidade de líquidos no corpo, o medicamento acaba ajudando a reduzir a pressão arterial. Porque quanto menor a quantidade de água e de líquido dentro do sistema cardiovascular, a tendência é a pressão diminuir. O segundo hormônio da neurohipófise é a ocitocina. A ocitocina nas mulheres tem um papel importante, porque ela estimula as contrações uterinas durante o trabalho de parto. E muitas vezes, injeções de ocitocina são usadas para induzir o trabalho de parto. Além disso, ela também estimula a ejeção do leite durante a amamentação. E nos homens, alguns estudos demonstraram aí aumento dos níveis de ocitocina durante a ejaculação. Pesquisas também mostram que a ocitocina está relacionada no desenvolvimento da afeição entre as pessoas e do vínculo entre a mãe e o bebê, sendo apelidada de hormônio do amor. Revisando então, a hipófise é uma glândula pequenininha situada na base do cérebro. Ela é dividida em dois giros. O giro anterior ou adenohipófise e o giro posterior ou neurohipófise. Os hormônios da adenohipófise são o GH, o hormônio do crescimento, o hormônio estimulante da tireoide, o hormônio adenocorticotrópico, os hormônios folículo estimulante e luteinizante e o hormônio prolactina. Já os hormônios da neurohipófise são o hormônio antidiurético e a ocitocina. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula! Tchau! 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 Tchau!